Música Moça Oi, tudo bom? Tudo bom? Você sabe o nome dessa rua? Puts, eu não conheço muito bem aqui Eu tava esperando uma amiga Ah, beleza Essa moto é sua? É minha, você gostou? Você viu que linda? Caramba Combina até com a minha roupa, né? Você viu? Linda essa moto, é Obrigada Você é bem mais que a moto Ah, obrigada Você também é muito bonito, viu? Obrigado, viu? E daí, você tá fazendo o que por aqui? Então, eu tava esperando uma amiga minha que mora aqui perto Daí ela falou que já tava vindo, mas Inclusive tava mandando mensagem pra ela, mas até agora ela não apareceu Tô esperando ela Ah, bacana, hein? A gente podia sair, dar um rolê Não quer fazer alguma coisa? Então, é que eu tava esperando a minha amiga, mas Pensando bem se é bem bonito, né? Você namora? Oi? Você namora? Não namora, você é solteira E você? Eu tava vendo que você tava sem aliança mesmo Ah, obrigada Você é muito bonito, viu? Sério? Obrigado Eu fico com vergonha agora de você falar isso Imagina Moço, pensando bem, eu acho que eu vou Ao invés de pra minha amiga Eu acho que eu vou Acho que eu vou levar você na minha garupa A gente dá uma volta, o que você acha? Você pilota bem? Ah, pilota, faz tempo que eu piloto a moto É? É, e daí você veio aqui, né? Então, pode ser coincidência, né? Ah, ainda bem que eu vou falar com você, né? O que você acha? Pode ser, né? A gente dá uma volta Você liga de na garupa? Não Não? Eu não gosto muito, mas eu não ligo, não Ah, então tá bom Ok? Deixa só eu confirmar com ela Rapidinho, calma aí, calma aí Beleza Eu vou confirmar com ela Vai que ela tá vindo, né? Daí ficou um negócio meio chato Calma aí Deixa eu ligar pra ela Calma aí Rapaziada Falando se tá me ligando Vou chegar, chegando, hein? Vai, vai, vai Festa Furious Moço, 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 moço Meu namorado Como assim, hein? Moço, meu namorado É louco? Moço, meu namorado Como assim, como assim seu namorado, sei louco? Merda é essa aí O que tá acontecendo aqui? Nada Ele veio dar em cima de mim Ele veio dar em cima de mim Ele tá dando em cima de você? Ele tá dando em cima de mim Você tava esperando a Maria aqui? Eu sei, mas eu falei que você já tá Não, acho que não, irmão Não, não, não Pera aí, irmão Pera aí, o que? Pera aí, pera aí, irmão O que negócio é esse? O que negócio é esse? Tava conversando de boa aqui com ela Não tava de boa, não Eu falei pra ele que eu tinha namorado Ele insistiu Você viu o medo que ele ficou? Mas ele tava dando muito em cima de você? Tava Sério? Tava Eu falo pra você que nessa pegadinha aparecem uns caras Ficou todo, todo Aparecem uns caras muito loucos, mano Depois eu quero ver o vídeo só pra mim ver o jeito que foi Porque, rapaziada, mano, é tenso Eu não tava aqui vendo, tá ligado? Sim Eu queria que ele tava vendo Fica ali pensando quem que tá lá, velho Ele ficou todo mexendo, não sei o que Mano, cara, pela reação dele Ele ficou bem assustado Mas ele tava com a cara de que tava felizinho conversando com você aqui Tava, tava todo felizinho Me elogiando E agora, vamos fazer o seguinte A Lanes vai continuar aqui Eu vou me posicionar um pouco longe daqui E esperar o sinal dela Na hora que passar Se passar mais alguém A gente vai chegar e vai entrar em cena Mano, eu quero só ver se vai aparecer mais alguém Você tá com medo aí ou não? Ah, não sei, né? O que será que pode acontecer? Você pode ficar tranquilo Pelo menos o pessoal tá filmando escondido ali É Entendeu? Ele nem desconfiou Ele nem desconfiou Nem desconfiou? Nossa senhora colheu o telefone tocando a nós Eu falei, fudeu Ai, corre, moleque Bom, vamos fazer isso então Gente, se vocês quiserem mais quadro igual esse aqui no canal Se inscrever e deixar o like Que é muito importante Se inscrever e ativar aqui o sininho de notificação Beleza? Moço Vem cá Você tá ocupado? Ah, eu tô Muito ocupado, tem certeza? Tenho Absoluta? Então, é porque eu tava esperando uma amiga minha aqui Ela mora, inclusive, até aqui nas proximidades Eu nem moro aqui Eu não moro aqui em Londrina E eu queria, sei lá, passear, conhecer um pouco aqui Mas eu tava esperando ela que ela mora aqui Ela conhece aqui Mas até agora ela não veio Daí você passou aqui na rua Achei uma oportunidade O que você acha de te dar uma volta aqui comigo? Ah, moço, eu não tô aqui Você não gosta de moto? Olha essa moto tão bonita Ah, eu gosto da moto Só que eu não gosto Da moto, moço Não gosto, tipo Eu não sou Não sou hétero, sabe? Ah, entendi Mas não tem problema Eu gosto de companhia assim Vamos dar uma volta comigo? Que nada Vamos, olha só Tô até dois capacetes Que minha amiga vinha aqui Se eu me dá das branquelas Da fruta que você come Eu chupo até o caroço Meu Deus, moço Tá, mas vem cá Como que é seu nome? Me conta Ah, eu me chamo Pablo Pablo Então, Pablo, vamos lá Vamos dar uma volta Agora a gente vai tomar alguma coisa Um açaí Vem cá, vamos lá comigo Pra gente ser amigo É, vamos lá Então tá Então tá Eu só vou perguntar aqui pra minha amiga Ó, segura aqui Perguntar pra minha amiga Se realmente ela não vende A gente vai, tá bom? Vou segurar aqui Rapaziada, olha aqui Alanis tá ligando Moleque Moço, moço, moço Moço, cuidado Meu Deus do céu Quem é ele? Meu namorado O que que tá acontecendo aqui? Eu não tava Minha namorada acabou de me ligar Falou que você tava querendo pegar ela Não, eu não tava não Que merda que você tá querendo fazer? Você tá querendo pegar minha namorada? Não, mas eu nem gosto disso Você tá querendo pegar minha namorada? Como assim, você não gosta? Não, eu não gosto disso não Não gosto do que? Eu achei bonito Eu avisei que ele Eu avisei que ele era meu namorado, moço Você é uma bichona Ele deu em cima de você? Gostou de você? É Bora, velho Cara, ele veio falar com você mesmo? Não, eu que chamei ele Eu que chamei ele Ué? Você que chamou ele? Eu que chamei ele Você viu o jeito que ele saiu correndo? Ele ficou com medo de vocês Você viu o jeito que vocês chegaram aí? Rapaziada do seu Que bagulho louco, velho Mano, já aconteceu isso uma vez Só que foi o contrário, não foi? É, foi o contrário Foi Você que parou ele Foi eu que parou ele Não foi ele que veio? Não Mano do céu Eu falei, ah, vamos dar uma volta, né? Que bagulho bizarro, tio Rapaziada Isso que eu tô falando, mano Esse quadro Cada teste que a gente faz É uma aventura É uma pessoa diferente da outra É uma aventura, tá ligado? É uma aventura das aventuras mesmo Então eu vou pedir ajuda de vocês no likeão aí E se inscreva no canal também Que doido, beleza? Nossa, que bom, que linda Obrigada, você gostou? Você viu que bonita? Que linda que nem você Ai, obrigada Como que é o seu nome? Meu nome é Caio E o seu? Meu nome é Alanis Alanis Proença Obrigada E você é aqui mesmo? Eu não sou daqui de Londrina Inclusive eu tava esperando minha amiga Daí ela não veio Ai, entendi E aí eu tava até mandando mensagem pra ela Não tava respondendo Não sei se ela tá vindo ou não Nossa, que coisa Você viu? Se você quiser A gente combina a gente fazer uma coisa Eu te mostro pra conhecer Você é solteiro? Então Eu sou casado há três anos já Casado, moço? Mas a gente pra fazer alguma coisa Tem que ser meio Sabe, né? Nas pretas Entende Eu geralmente não faço isso Mas não é todo dia que a gente vê Duas belezas assim, né? Ô louco Obrigada Tá me elogiando demais Tô desconfiando, hein? Não, mas jamais Não tem como me elogiar, né? Ah, obrigada Então, moço Como eu tô esperando a minha amiga Eu vou Tenho que dar uma ligada pra ela Mas A gente pode ir, sim Você quer dar uma volta agora? Claro Você liga de Nagarupa ou não? Não, jamais Não? Tá, então, ó Tudo bem Deixa eu segurar aqui Senão você vai ficar segurando muito peso Tranquilo Tranquilo Olha aqui quem tá ligado Bora, bora, bora Bora, bora Ai, o pneu Tá, tá, pega Tá, pega Mostra, mostra Meu namorado Meu namorado Meu namorado Meu namorado Você tá chamando pra dar rolê E tem namorado? O que tá acontecendo aí, tio? Eu tô chamando você pra dar rolê Eu não tava chamando você pra dar rolê, não O que é que tá acontecendo aqui, Alain? Ele é casado Me chamou pra dar rolê Veio dar em cima de mim Tudo errado Tudo errado Tudo errado Minha namorada tá aqui Esperando a amiga dela Eu sou casada faz tempo Não, pelo amor de Deus Ele queria pegar você? Queria Queria Pegou até no capacete pra sair Não, não, amor de Deus Não, amor de Deus Cara, casado Casado Falou que tava casado Que tinha que ser meio escondido pra sair Ai, é, maluco Rapaziada O que eu falo, mano? Me aparece cada tipo de pessoa Cada louco Cada um, né? Me aparece cada louco, tá ligado? Que é um bagulho assim De outro mundo, tá ligado? Que é um bagulho assim 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 Que é um bagulho assim